É inexplicável, é um sentimento que não tem palavras. Eu estou extremamente feliz com tudo que eu fiz no dia de hoje e o sabor de tudo que eu passei e valer a pena é inexplicável. Você passou pelas grandes do judô mundial hoje. E eu sou a grande campeã olímpica. O que fez você ganhar? Como é que foi a tua estratégia? Só queria lutar bem, fazer tudo que eu vinha fazendo no dia a dia a gente fez uma preparação extremamente forte para essas Olimpíadas e deu certo. Eu vim focada em fazer, em colocar em prática tudo que eu vinha treinando. O judô continua sendo o esporte que mais nos dá medalha. Mantendo a história.